Olá, eu sou o Marcos do Nitro de hoje e trago para vocês Star Wars Dr. Afra Vol. 5 do Spark Eternal, ou a Faísca Eterna. Bom, lançada em final de 2022, essa edição reúne as edições da Dra. Afra de número 21 a 25. Aqui a gente vai dar sequência ao que aconteceu no final do Vol. 4, né? A Afra estava procurando um objeto antigo dos ascendentes, que era um grupo de pessoas que pesquisavam coisas relacionadas à força e estavam construindo objetos que imitavam os poderes da força através de tecnologias antigas e coisas do gênero. E aí deu muito ruim. E o Gibi começa exatamente nesse momento, onde deu muito ruim, onde a Afra toca essa Faísca Eterna e é possuída por ela. Uma, abre a sua identidade, fecha aspas, né? Uma espécie de identidade meio que possui ela e ela começa a acabar com todo mundo. Tem uma batalha ali e as amigas dela, a Sun Star Wars e a outra, a psicopata lá, foge, né? Tudo isso acontecendo embaixo da faculdade, na Nessudor, que era um templo secreto desse grupo dos ascendentes aí e tal. Enfim, o Gibi então vai dar sequência a esse momento, onde a Sun Star Wars, o grupo dela, vai fugir. Da Afra possuída e a Afra possuída vai atrás dos outros objetos. Ela quer reunir todos os objetos ascendentes. Aparentemente pode vir a acontecer algo ou simplesmente quer reunir. Não dá para entender exatamente a princípio. Mas o Gibi vai ter alguns outros momentos depois, que é... Ele vai ser dividido praticamente em duas partes, que é a Afra possuída. Essa Afra possuída a gente vai ter duas partes também, que é dentro da mente da Afra e fora. Então você vai ter momentos onde esse ser que possui a Afra, que é a imagem dela, é uma outra imagem dela, dentro da mente dela começa a lutar. Não antes de lutar, mas elas começam a meio que disputar memórias lá dentro. E aí então ela começa a transitar entre as memórias da Afra, memórias antigas da Afra, para provocar alguma coisa. A gente não sabe exatamente o quê. E vice-versa, a gente começa a ver o passado da entidade, no caso, que é o objeto em si, essa faísca eterna. O Spark Eternal. Enfim, então tem esse momento que é a Afra externa e a Afra interna, dentro da mente dela. E a Afra externa simplesmente vai fazer ações para ir atrás dos outros objetos. O que vai acabar levando ela até o Verminion, a nave lá do Crimson Dawn, o Amanhecer Vermelho e tal lá. E lá a gente vai conhecer a arquivista e tal. A gente já vê outras coisas, a gente já vê outros lugares, para quem está lendo, acompanhando o gibis, conhece a arquivista e tal. Enquanto isso, a gente vai traçar a Star Wars, que vai reunir um grupo de ex-relativos da Afra. Então ex-namoradas da Afra, o pai e tal. Outras pessoas vão começar a tentar entender a mente da Afra, porque ela entende que o ser vai possuir a Afra e vai usar a mente da Afra para ir atrás dos outros objetos. Só que assim, tem alguns poréns, bem, sei lá, cara. O gibis, na verdade, é um grande interlúdio. Esse é, ponto. Se for para resumir o gibis em uma palavra, é isso. Esse volume 5 é um interlúdio. Intercondição anterior, o que dá a entender que vai, deduz que vai se finalizar no próximo, tá? Que é essa fase desses ascendentes, tá? Então, alguns poréns, assim. Na própria mente da Afra, acontecem umas coisas meio inusitadas. E a própria Afra acaba fazendo coisas meio inusitadas também. Depois disso, e assim, a gente vai, ela vai na Vermínio e o Vermínio tá meio que vazio, recebe ela e tal. E tá meio vazio o Vermínio. Eles andam, se alzitam pelo Vermínio, como se é a coisa mais normal do mundo, né? Não é a base do Crimson Dawn. Enfim. E enquanto isso, a Sam Stavros, que reúne todo o resto, o secto de ex-namoradas da Afra, enfim, correlativos, o pai e tal. Então, assim, parece um pouco corrido pra alguma solução. Ao mesmo tempo que tem um desenvolvimento legal, o mais legal desenvolvimento da história é o momento que você vai vendo o passado desses ascendentes. Quem são, o que fizeram, o que representa essa faísca eterna, os objetos e tal. Inclusive, tem um novo objeto que é apresentado nesse GB, que é bem interessante. Existe uma corrida de aparecer pra gente um quadro. Em cada quadro, a Sam Stavros encontra uma pessoa e reúne todas elas e elas vão tentar interpretar. E ambas vão ser levadas pra um lugar específico, onde a Afra tinha escondido um negócio específico. Eu não vou contar aqui, mas, enfim, e tudo vai culminar, na verdade, uma ideia de que é o retorno do começo da Afra. O lado de quando começou, né? Ou perto do começo, pelo menos. Contudo, apesar de, isso que eu tô falando, que parece estar iniciando um ciclo, né? De voltar às origens e ter momentos escorridos, o GB como um todo ainda é interessante. É ok, é legal, é legal, vai. É legal, gostei mais das propostas que tem. Tem algumas coisas interessantes a respeito do que essa tecnologia ascendente pode fazer com o sabre de luz. E a gente já avista outras coisas antes também, de como ele imita o poder da força e outros elementos mais. Mas aonde vai chegar isso, a gente não sabe exatamente. Enfim, em contrapartida tem algumas outras aparições, como as empresas Tagui, o Lucky lá também. Mas são pontas que aparecem rapidamente, assim, porque são personagens que estão aí fazendo história dentro da história da Afra aí, né? Então, aparece aqui a colar só pra, literalmente, juntar todos eles e elevar o que me parece ser essa conclusão dos ascendentes no próximo volume. Então, querendo ou não, é isso. Esse aqui, o volume 5, acabou sendo um grande interlúdio. E é isso, não tem muito mais o que dizer isso, tá? Enfim, é uma corrida pra tentar salvar a Afra dessa possessão, o que dá a entender que, na verdade, ela vai acabar se salvando meio que sozinha, né? Que é o básico do que acontece com a Afra o quase o tempo inteiro. Enfim, aguardemos episódios do próximo capítulo aí, tá bom? Então é isso, isso aqui, então, foi a Doutora Afra, volume 5, a Faisca Eternal, então, Star Wars, Doutora Afra, volume 5, The Spark Eternal. Caso você queira adquirir, o link que filha tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser conversar sobre isso e outras coisas mais, manda nos comentários que eu respondo a todos vocês, beleza? Então é isso, eu fico por aqui, curte o vídeo, inscreve no canal e até a próxima leitura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho